Oi gente, bem-vindos ao canal. Então, como as pessoas pediram, trouxe aqui uma aulinha bem curta sobre materiais de construção civil, aula 1, tá? Se vocês quiserem eu posso continuar, tá? Trouxe aqui esta pequena aula para um curso da Prefeitura GQE, para o cargo de fiscal de obra, tá? E antes de começar o vídeo, pessoal, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para ajudar. Estou aí rumo aos mil inscritos do canal, tá? Me ajuda aí, deixa o presentinho aí, tá? E vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco sobre os aglomerantes, tá? O que é aglomerante, pessoal? O que é um aglomerante? Aglomerante, pessoal, é um material que vai colar outros materiais, tá? Seria isso. Por exemplo, o tijolo. O que vai colar um tijolo em um outro, pessoal, é o aglomerante, tá? Que é o cimento, tá? Que todo mundo conhece, o mais usado é o cimento. E a gente vai aprender um pouco mais sobre eles, tá? Nesta aula aqui, a gente vai falar um pouco sobre a cal hidratada. Na próxima aula, será o cimento porto lente, tudo bem? Então, vamos lá, aprendi um pouco mais sobre essa cal, tá? A cal aqui, pessoal, que será usada como um material aglomerante, tá? Como a substituição ao cimento. Então, vamos lá. Aglomerante, pessoal, é um material em forma de pó, tá? Ativo, que misturado com água, forma uma pasta capaz de endurecer por meio de reações químicas. Aderentes são os materiais com os quais se age envolvido e cuja resistência aumenta com o tempo, tá? Vamos lá. O que a gente precisa saber aqui? Saber, pessoal, que ele é um material em forma de pó, certo? É um material ativo, tá? Que misturado com água, vai formar uma pasta capaz de endurecer por meio de reações químicas, tá? Você adicionar água na cal, ela vai ocorrer uma reação química que vai fazer endurecer, tudo bem? E a sua resistência, pessoal, aumenta com o tempo. Então, é isso que a gente tem que saber, tá? Então, vamos lá. O aglomerante tem que saber que é formato em pó, ele é ativo através da água, que vai fazer com que ele vai endurecer, tudo bem? A água vai fazer o aglomerante endurecer e a sua resistência vai aumentar de acordo com o tempo, com o passar do tempo, certo? E existem três tipos de aglomerantes, né? A gente conhece aqui. Tem a pasta, tá? Tem a nata e tem a argamassa. O que seria a pasta? A pasta é o material resistente à mistura do aglomerante e água. Tem a consistência do creme dental, tá? Mas o que seria o aglomerante, pessoal? Pode ser a cal hidratada de água, cimento, pótulo e água. A consistência dessa voz é um pouco mais rígida, tá? Nem tanto. É como se fosse o creme dental, como diz aí, né? Já a nata, a consistência, é um pouco mais líquida. Um pouco muito mais líquida. É como se fosse uma lama, como diz aí o exemplo. Falou pasta, a gente tem o creme dental. Falou nata, a gente tem o creme dental de lama. E a argamassa é o material resistente à mistura de aglomerante, água, cimento, água e areia, né? Agregado miúdo. Tudo bem? Vamos lá, adiante. Aqui eu trouxe esse quadrinho aqui para a gente... Vocês pausarem, né? Dar o print e dar uma revisada, tá? Com isso aqui, pasta de cimento. É cimento mais água, argamassa. Pasta de cimento mais areia. Concreto, argamassa, mais brita. Certo? É aquela coisa. Pasta de cimento. Vem para cá, ó. Acrescenta areia, tá? E da argamassa vem para cá. Da argamassa... É, né? E vira o concreto, tá? Agamassa mais brita. Concreto. Pasta de cimento mais areia, argamassa. Tudo bem? Eu ia até me confundir aqui, mas é esse mesmo. Vamos lá. Cadê? Pessoal, vamos falar um pouco... Vamos mostrar para vocês aqui um pouco sobre agregados e concreto, tá? O agregado é material granular inértil formado por um conjunto de grãos de variáveis tamanhos. Pode ser muito miúdo ou graúdo. E aqui, pessoal, o agregado é mais aqui a areia, tá? Aqui é o material que você vai acrescentar em um aglomerante, mais água, para ter uma consistência mais rígida. Como a gente vai fazer para encher uma laje, fazer um reboco, fazer uma estrutura, um pilar, uma viga. É para isso, tá? E esses agregados maiores, pessoal, tem até um nomezinho, que é usado em barragem, tá? Bem grandão, essas pedras são bem grandonas, tudo bem? Hoje em dia, pessoal, estão usando muito também a fricação de pó de brita. É uma maneira, pessoal, de substituir o uso da areia, tá? Porque essa areia que a gente usa, a gente vem de rios, tá? A gente vem de rios lá e traz areia para a gente usar na construção civil. E hoje estão querendo utilizar a pó de brita no lugar da areia, tá? Então, vamos lá. A cal hidratada, pessoal, é um aglomerante obtido do beneficiamento da cal virgem, resultado da calcinação do cocário. Então, tá aí, a cal virgem vai ser originária da queima do calcário, tá? E uma coisa que a gente tem que saber, pessoal, que a cal virgem, a cal hidratada, será de boa qualidade quando o calcário tiver maior concentração de calcita, tá? Então, quando o calcário tiver uma grande quantidade de calcita, ela será, ela será, ela terá uma pureza muito elevada, tá? Porque também os elementos que compõem o calcário, além da calcita, tem a dolomita, o álcool, e elementos argilosos, tá? Porém, se a calcário extrair da rocha para a produção da cal hidratada, tiver uma maior concentração de calcita, ela será uma cal hidratada com a pureza elevada, tudo bem? Então, lembrou, quanto mais porcentagem de calcita existir na rocha calcária, melhor será a cal hidratada, tudo bem? A fabricação da cal, pessoal, ela é feita através da explosão, né, das rochas lá de calcário, levada à fábrica de cal, colocada no forno, certo? A temperatura é altíssima aqui, tá dizendo 900 graus. Quer fazer com o quê? Vai fazer com o quê, pessoal? Na queima, é... haja o desprendimento do gás carbônico da rocha, tá? Isso, pessoal, acontecerá uma reação química chamada calcinação. Então, a calcinação derivada quando a rocha calcária se desprender do gás carbônico. Fechou aí? Olha com esses pausos, eu vi daí, se tu já achou enrolado. Ai, Jesus, e vamos embora, tá? Trouxe mais esses dois quadrinhos aqui para a gente ler, tá? Para a gente ler mesmo e focar. Para sobiter o aglomerante, é necessário pulverizar a cal. Calvide, né? A pulverização se dará pela adição da água. Olha que absurdo. É, pessoal, para acontecer a pulverização da cal, tem que adicionar água, tá? Onde que é? Sim, é necessário jogar água na cal virgem para que ela se torne um pó. Bem contatório, né? Você joga água na cal virgem para virar um pó. Mas é isso mesmo. Depois a gente joga água na cal hidratada para lavar a argamassa e endurecer. Olha a vida, né? Adição de água na cal virgem e obtenção da cal hidratada, o processo exceção na água, a cal virgem, desencadeia uma reação química, onde o óxido de cálcio se transforma em hidróxido de cálcio. Uma reação denominada reação de hidratação. Não se desprende muito calor. Então é isso. E para finalizar o vídeo aqui, pessoal, bem rapidinho, né? Para não ficar enrolando. Vamos ler esse trecho aqui. O hidro de cimento está cal hidratada, pessoal. Aqui, está aqui, ó. Um pacotinho, né? Nesse de tudo. E assim que vem, pessoal, cal hidratada, tá? Tipo um cimento mesmo. Tipo um saco de cimento. A cal hidratada com o aglomerante ativo, que é, será misturada água para formar pasta ou nata. E areia para formar argamassa. Então, para formar nata, apenas esse aqui cal hidratado de água. Se for uma argamassa, mete areia, tudo bem? Entretanto, a reação química dentro do cimento, que esse processo tem presença da água, é uma reação que não acontece com a água, mas sim com o gás carbônico presente no ar. Reação chamada de carbonatação. Tá? Fechou aí, entendeu? Mas depois eu vou ainda dar uma lidinha aí e pronto. Pessoal, chegou aqui o fim. Esse foi uma passada bem por alto sobre a cal hidratada, tudo bem? Voltaremos a falar sobre essa coitada aí, futuramente, tá? Essa coisa maravilhosa, coitada não. A próxima aula será sobre cimento Portland. Tem muita coisa que eu vou falar sobre cimento Portland pra vocês. Gostou do vídeo? Deixa o likezão aí, tá? Traz o like aí. Se inscreve no canal. Dá só pra você, vai chegar mil inscritos, pessoal. Dá só pra você, por favor, aí, tá? Vamos embora. Vamos à aprovação. Deus quiser, esse vai ser o ano. A aprovação tá aí, bate na sua porta. Confio em você. Que a voção chegue. Fui.